Olá, é o Elberano Fernandes, engenheiro civil da engenharia Elberano, novamente com vocês aqui no canal das Tindas. Hoje nós vamos abordar de novo o assunto de manutenção das Tindas. Vocês se recordam que no primeiro vídeo, no vídeo anterior, eu falei sobre a necessidade, quase que uma obrigatoriedade, de estar renovando esta pintura no intervalo de 4 a 5 anos e se atentando para 2 anos quando houver madeiras expostas no tempo. Mostrei também aquela casa que o cliente resolveu ignorar este tempo de manutenção e deixou a casa simplesmente exposta por 12 anos. Eu vou trazer aqui toda a sequência do que foram, quais foram as degradações, as patologias, as infiltrações, as calcinações, todos os agravantes originados pela falta dessa manutenção. Vocês vão ver quanto foi o prejuízo que esse cliente teve. Ok? Vem comigo! O primeiro agravante muito sério que houve foi a quantidade de fissuração no reboco. O reboco, eu me recordo na época, foi um reboco que foi usado uma quantidade muito grande de cimento em relação ao traço convencional. E esse excesso de cimento, ele fez que a massa ficasse muito dura, muito rígida e ocorresse toda a fissuração em virtude da incidência do sol. Tivemos muitos problemas também com paredes calcinadas, ou seja, as tintas foram usadas tintas de qualidade na época, mas que pelo grande tempo, pela grande exposição que foi excedida em relação ao sol, nós tivemos muitas paredes calcinadas, onde você passava a mão assim, brotava o óxido de cálcio na sua mão. Tivemos também problemas de infiltração, infiltração ao redor dos solos, ali de 30 a 50 centímetros em relação ao chão, praticamente vários pontos de infiltração ao redor da casa. Podemos citar também, foi uma série de bolores, de fungos, degradação das madeiras, degradação dos vernizes, os vernizes foram bem afetados, ou seja, isso aqui foi praticamente alguns dos exemplos, ou a gente enumerou para vocês aqui quais foram os grandes agravantes dessa construção e o que esse tempo, o que essa falta de mal intenção levou essa casa a ocorrer. Bem, na sequência agora, nesse ano de 2017, foi realizada a pintura em detalhes, foi feita, eu participei do processo da consultoria, e nós vamos abordar para vocês aqui essa repintura. Quais os procedimentos que foram utilizados, os materiais, cada substrato, usamos tintas emborrachadas, esmaltes de base solvente, enfim, quais foram os materiais que nós aplicamos, usamos também fundos preparadores de parede, enfim, nós vamos abordar aqui para vocês quais foram os materiais e o conceito dessa repintura que foi realizada esse ano, ok? Amigos, grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho